Na publicação da consultora Fernanda Scavacini, eu gostei dos cinco pilares da inteligência emocional. Ela adaptou do livro best-seller de Daniel Goleman. Primeiro, autoconsciência emocional. Conhecer e reconhecer seus sentimentos e a diferença entre eles. Segundo, controle emocional. Aprender a lidar com as emoções que sentimos. Terceiro, automotivação. Ter foco nos resultados, mesmo com as dificuldades que irão surgir. Quarto, empatia. Reconhecer e respeitar o que as outras pessoas sentem. Quinto, relações interpessoais. Valorizar o relacionamento com as pessoas. Sempre buscando agregar da melhor forma possível. Que tal praticarmos? Até mais!